Oh, verde que te quero, verde, adoro ver-te de... Que porra é essa? Caralho, Betão! Tá maluco, cara? O que você tá fazendo aqui, mano? Trabalhando? Tudo tinha sido demitido, não? Demitido o quê, cara? Cheio de prova pra corrigir aqui, pô. Cara, por um momento eu tava achando que tu era uma samambaia. Cara, bora cortar esse cabelo aí, tá parecendo planta já, hein? Não confundiu com uma planta? Pô, mas também tu fica aí todo paradão, sem fazer nada, só ir mexendo... Trabalhando, cara! Cara, pô, galera que esse problema é uma questão de geografia com regra de Minecraft, tá puxado, brother. Não, tá de sacanagem como é, cara? Tu veio aqui visitar a gente, matar a saudade da galera, né? Tá de gastação, fala. Tô com cara de gastação? Que isso, irmão? Tu tava aqui esse tempo todo, cara. Caralho, tu tava aqui quando eu dei em cima da tua mulher na festa do Dia das Mães? Tava, cara. Eu tava o tempo todo. Não, tu tá de sacanagem como é, cara? Bom, eu não te vejo tem mais de dois anos, cara. Como assim, cara? Semana passada tu me pediu a caixa de dizem emprestado. Era tu? Cara, tava jurando que era Dona Odete, cara. Sacanagem, bicho. Opa, com licença. Tudo certo? Desculpa interromper, só tô vindo aqui para parabenizar vocês pelo nosso novo plano de contenção de gastos. Finalmente, vamos ter o apoio gênico em todos os andares. Olha só que avanço. Eu quero parabenizar primeiramente o nosso funcionário, professor Roberto? 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 Tem Roberto? Não trabalha Roberto aqui que eu saiba, não? Gente, sou eu. Eu sou Roberto. Vocês não tão me vendo? Isso aqui é Bec Mirro agora? Betinho? Tá passeando por aqui, garoto? Eu trabalho aqui, cara. Inclusive, fui eu que criei a ideia da contenção de papel higiênico. Eu criei. Deixa eu atrapalhar. Oi, meu amor. Tá bem. Vem cá, vocês já corrigiram as provas? Fabiana, que isso? Fabiana, tá me traindo com o diretor. Beto? Gente, achei que era uma planta. De novo, irmão? Caralho, Beto? Olha de mim, eu sou seu fã. Não sei o que eu vou falar. Pai, não sei o que eu vou falar. Não sei o que eu vou falar. E vai para a esquerda, vai para a pá. E não vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a esquerda.